Música 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 Jangan 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 Mungu a tenu bani Música Sapna metu babelu Música Sapla metu Música Sapla matu Música Abena chupkarawelu, leiké phôtováhama hum Ratiya bita in, boli batiyáin koboh Sinas se lagai, aakia se asuáhamaar Gire dhar dhar, saçurás vejidhahar E já não, pram, mô, tê-num, bá-ninho Sa-sa-sa-ra-sa-bhe-je-dha-jah E pram, já não, mô, tê-num, bá-ninho Música 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 Música